E vem com o Elkastopo, bola para o Lelê na esquerda do Midori, tirou o Vitor Batida, batendo, e vem com o Elkastopo, bola para o Lelê na esquerda do Midori, tirou o Vitor Batida, batendo, vai cruzar, cruzou, tentou virar mão, bater, pegou, girou, bateu, passa, agora passou, Jojá, atenção, bateu, bateu, desceu na esquerda, passou, cruzou para Jojá, adivinhou, aí vem batendo o seu pé, levantou e veio o Maranhoto, Flávio Esplata, lançamento, Valto chegou primeiro, chegou travando, vai puxando, outro primeiro, chegou travando, chegou primeiro, chegou travando, vai... Lá, espera, Jonathan, lançamento, Valto chegou primeiro, chegou travando, vai... Atenção, Rafinha, toma a distância para Batida, se preparando para correr, Fábio, atraso no atro, atenção, Rafinha, vai lentamente para a bola, vai encher o pé, correu a fim, bateu... Fábio, defesa! Escantei, bateu o Maranhoto, o João Paulo cabeceando, vai entrando, Fábio, vem o Sergipe lá, Rafael, toma uma jogada para ele, sai, voluminado, ele bateu, tudo cruzado, cruzou, passou a cabeção, Vitor Batida, dominou o Vitor Batida, subiu demais! Vitor Batida, vem para afastar, Lio Kini, defesa o João Paulo bateu, bateu o Chupé, bateu de ô... Uma marca doze, vinte e dois passos, estou segura, tempo desce... Vitor Batida, vem para afastar, Lio Kini, defesa o João Paulo bateu, bateu o Chupé, bateu de ô... Desceu Rafinha, cruzou na área, tenta a cabeça, vai caminhando... Vai nação... Desceu também, vai lá... Desceu na ponta, impostou pela Rafinha, desceu Rafinha, cruzou na área, tenta a cabeça, vai caminhando... Desceu... 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 Desceu...